Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Liberdade em Cripto e Web3. Estamos vendo hoje diversos desenvolvimentos e coisas relacionados à inteligência artificial. O avanço da tecnologia tem trazido novos métodos, muitas coisas para as empresas. E hoje vamos abordar dois deles. O que eles estão chamando de Inteligência Artificial Emocional, ou EAI, Emotional Artificial Intelligence, e a tecnologia do luto. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! EAI, Emotional Artificial Intelligence. Essa tecnologia já está sendo utilizada por diversas startups, principalmente no Vale do Silício, visa medir e analisar as emoções das pessoas para diversos fins, como veicular anúncios, monitorar reações a trailers de filmes, programas de TV, avaliar habilidades interpessoais de candidatos a empregos e monitorar até as emoções dos funcionários de uma empresa. Com o trabalho remoto e híbrido se tornando cada vez mais o padrão, a norma, as empresas poderiam, em breve, ter a capacidade de monitorar o estado emocional dos funcionários, onde quer que eles estejam, independente do que eles pensam, o que eles acham sobre isso. Esse uso da EAI, da Inteligência Artificial Emocional, está proporcionando às empresas mais insights sobre os clientes do que nunca. Mas também está criando grandes preocupações entre os funcionários. A EAI avalia expressões faciais, contrações musculares, pistas verbais, dilatação da pupila. Inclusive a Apple quer fazer algo parecido com o Vision Pro, que eles devem lançar agora no início de 2024, para determinar sentimentos, sensações momentâneas, entender como a pessoa está se sentindo através da tecnologia. A Apple registrou recentemente o pedido de uma patente para um Visualization of Biocinals, usando um modelo generativo de Machine Learning. Essencialmente, essa tecnologia ajuda os usuários a visualizar sinais biológicos que podem indicar diferentes níveis de estresse, carga de trabalho ou estado mental, como depressão, ansiedade, TDAH, entre outras coisas. Embora biocinais como frequência cardíaca e frequência respiratória sejam fáceis de transmitir, características de nível superior, como estresse ou carga de trabalho, podem ser difíceis de extrair e apresentar aos usuários de maneira objetiva. Disse a Apple nesse documento que eles colocaram na patente. Esse sistema da Apple coleta primeiro, por meio de sensores dos smartwatches, do Apple Watch, dados de biosinais dos usuários. Os sensores podem incluir sensores EEG, para medir ondas cerebrais, ECG, para medir sinais cardíacos, ou sensores PPG, para medir pressão arterial. Ou seja, a Apple vai poder controlar como está a sua saúde. Isso é uma coisa muito legal. Esse processo normalmente é realizado, além dos devices, como os exemplificados pela Apple, através da câmera de um computador. Mas existem já algumas empresas, como uma chamada Framery, que já estão equipando cadeiras de escritório para registrar dados biométricos dos funcionários. Bom, em seguida, essas informações são todas combinadas com dados demográficos para transformá-las em insights avançados sobre os clientes ou os funcionários. No entanto, existe um debate considerável sobre se essa tecnologia é verdadeiramente confiável ou se trata apenas de pseudociência. Essas controvérsias, no entanto, não impediram marcas como a Disney e a CBS de usar tecnologia de empresas como a SmartEye para reeditar um trailer, caso uma piada ou alguma coisa no trailer não funcione, ou a IKEA ou a Oracle para medir as habilidades cognitivas de entrevistados através da plataforma de recrutamento HireVue. Os casos de uso mais preocupantes incluem relatos de call centers, que utilizam a tecnologia, para monitorar a atitude dos funcionários durante as chamadas, o que pode ser usado para montar perfis emocionais e até afetar o emprego daquela pessoa na empresa. Um dia ruim da pessoa, a pessoa não está se sentindo bem naquele dia, está se sentindo mal, está mal-humorada, pode se transformar num grande problema. E como nada disso precisa ser legalmente divulgado aos funcionários, essas práticas podem e já estão acontecendo sem o conhecimento das pessoas. Mas não paramos por aí. Além das empresas quererem identificar nossos sentimentos, sensações, entender se a gente está com raiva, feliz ou com depressão, elas também querem minimizar ou até mitigar completamente o nosso luto. Pois é, como assim, Luciano? Bom, antes de entrar nesse assunto, eu queria relembrar do primeiro episódio da famosa série Black Mirror, intitulado Be Right Back, exibido em fevereiro de 2013, quase 11 anos atrás. E ó, contém spoilers. Se você não assistiu, pula essa parte. O episódio conta a história de Marta, que é a Hayley Atwell, uma jovem que namora com um rapaz, que é o Ash Starmer, representado pelo Dom Raul Gleason. E o rapaz morre em um acidente de carro. Enquanto ela chora por ele e inicia o seu luto, ela descobre que a tecnologia agora permite que ela se comunique com uma inteligência artificial que imita o Ash, que imita o seu namorado. E, relutantemente, ela decide tentar. O que você faria no lugar dela? Comenta aqui. Você criaria uma inteligência artificial de um ente querido que já se foi? Parece que a gente já chegou nesse momento e não é de hoje. Já existem algumas empresas no Vale do Silício que estão revolucionando a maneira como a gente lida com o luto. Startups como a Réplica, que eu já falei aqui algumas vezes, Storyfile, Science AI e Hereafter AI estão à frente dessa transformação, oferecendo serviços que recriam de forma virtual os entes queridos que já se foram. Essas ferramentas proporcionam às pessoas que estão de luto avatares interativos e conversas em vídeo com reproduções fiéis dos falecidos baseada em IA, buscando oferecer um consolo psicológico àqueles que enfrentam a dor da partida dos seus entes queridos. A ideia por trás dessa tecnologia, frequentemente chamada de tecnologia do luto, é proporcional à companhia virtual para aqueles que sentem falta dos seus entes queridos que já se foram, oferecendo como se fosse uma forma mais suave de processar esse sentimento. Para alguns, esses serviços se mostraram reconfortantes, permitindo até que eles mantivessem uma conexão com quem já se foi. Mas, no entanto, será que esse é o melhor caminho mesmo, gente? Existem diversas preocupações a respeito desse uso da tecnologia. Um dos principais problemas atuais enfrentados pelos usuários é a quebra de ilusão causada por atualizações inesperadas dos sistemas. Esse evento pode ser ainda mais traumatizante do que a própria morte da pessoa. Especialmente para aqueles que ficam muito apegados, ficam muito ligados a essas representações virtuais, o que também pode ser muito perigoso. Além disso, psicólogos especialistas em luto expressam grandes preocupações com a possibilidade dessas ferramentas se tornarem como se fossem as muletas emocionais, que em vez de facilitar o processo natural do luto, elas possam dificultar, levando as pessoas a se tornarem independentes dessas IAs para lidar com a dor, evitando enfrentar a realidade, o sofrimento da perda, e adiando a necessidade psicológica de um fechamento, de finalizar aquele assunto. Essa questão levanta até um debate mais amplo sobre o papel da morte na sociedade e como a tecnologia está mudando essa relação com ela. A tentativa de otimizar o processo de luto poderia, de fato, estar prolongando a dor e a necessidade desse encerramento psicológico, em vez de facilitar uma cura real. Os defensores dessas tecnologias argumentam que elas oferecem uma nova maneira de manter viva a memória de entes queridos, enquanto os críticos, os psicólogos, todo esse pessoal, está alertando para os riscos psicológicos associados a uma utilização prolongada desse tipo de ferramenta. Na minha opinião pessoal, fotos, vídeos, conversas salvas no WhatsApp e a memória que a gente guarda dessas pessoas na nossa mente já bastam. Eu sou favorável à inteligência artificial, mas tudo tem um limite. Ideias como essa não são novas, tá, gente? Elas já aparecem de uma forma levemente diferente, por exemplo, no livro Ubik, de Philip K. Dick. Foi escrito nos anos 60, mas ele conta uma história que se passa no futuro, em 1992, onde os poderes psíquicos são utilizados em espionagem corporativa, enquanto a tecnologia criogênica permite que as pessoas que foram recentemente falecidas sejam mantidas em um longo estado de hibernação, com a possibilidade até de conversa com os vivos. Um tipo de conexão ali. E a grande questão é que ponto a tecnologia deve intervir no processo do sentimento e do luto. Enquanto a inovação continua abrindo novos caminhos, possivelmente aumentando a longevidade e querendo driblar a morte, a sociedade precisa ponderar cuidadosamente os benefícios e as consequências desse tipo de ferramenta. A EAI e a tecnologia do luto estão, sem dúvida, redefinindo a maneira como as pessoas lidam com as emoções, com os sentimentos, com a perda. Mas, neste momento, é muito importante avaliar se essa abordagem está realmente ajudando as pessoas a processar o luto de uma forma saudável ou simplesmente oferecendo um paliativo, uma muleta emocional, que só deve causar mais dor no longo prazo. E como eu já diria, o próprio autor Philip K. Dick acabou eletronicamente. O homem que ele representa não está mais na Terra. Ou, até onde podemos perceber, em um mundo de colônia. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO